Alô. Oi, senhor. Os grupos das 300 inscrições. Ah, tá. Tchau. Tchau. Ei, eu estou 300 inscrições. Vou esperar 18 horas. 18 horas depois. Já chegou. O Lucas, argola de novo com a matriz e 300 inscrições da 20 anos, já ganhou o presente. Crianças, vamos fazer 300 inscrições aberto até 12H00. Sim. Quarto ano. Quarto ano B. Vamos para 300 inscrições. Em outra. Conversei a like, se inscreve no canal de inscritos. Afinal, é 300 reciclitos. Afinal, sempre like e se inscreve. E aí, carinha? Tudo bem com vocês? Eu sou bem. Conversei a like, se inscreve no canal de inscritos. Afinal, é 300 reciclitos. Afinal, sempre like e se inscreve. Obrigada.